Música Vamos assistir agora a mais um episódio da nova série do Cartoon Network. Vinícius e Tom divertidos por natureza. A dupla se aventura nas praias brasileiras junto com as irmãs. Sol, Bela e Vida. Música A dupla se aventura nas praias brasileiras. Música 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 Ah, eu vou chegar agora, eu vou chegar agora Aaaaaaaaaaah! Aaaaah! Lebadado! Ouah. Eeee! Booo- nueaaaaaaaaa! Uuuaaaa! Boa- haaaaaa! Aaaaaaaa! Se inscreva no canal e ative o sininho.